O infinito é muito grande, pensa numa coisa grande, numa coisa enorme, grande mesmo, maior que isso, o infinito é maior que isso, é tão grande, tão grande, que nesse meio urbano dá paz, dá tranquilidade. Eu quero que você acorde hoje de manhã, olhe no espelho, olhe pra você no espelho, que você no espelho olhe pra você fora do espelho, e diga, eu sou o melhor, e eu mereço isso, porque eu sou o melhor.